Com a posse do governador e dos deputados estaduais eleitos neste ano, muda o panorama da Assembleia Legislativa de Minas. Oposição vira situação, situação vira oposição. Com essa nova composição, já está aberta a temporada de caça aos aliados, de um lado e de outro. As conversas já começaram. Muitos acordos devem ser fechados antes mesmo da próxima legislatura. É que logo depois da posse, em 1º de fevereiro, os deputados estaduais vão escolher a nova mesa diretora da Assembleia Legislativa. Presidente, vice-presidentes, primeiro secretário, os cargos mais importantes para o andamento da casa devem ficar com os três partidos que elegeram as maiores bancadas, PT, PMDB e PSDB. Além disso, os deputados devem se unir em grupos, tradicionalmente dois grandes blocos, um governista e outro de oposição. Dois terços dos deputados foram reeleitos, ou seja, vão continuar aqui na Assembleia nos próximos quatro anos e já estão negociando de que lado vão ficar. O PSDB está confiante em formar uma oposição com maioria. Nós, dos partidos que trabalharam para o candidato derrotado ao governo do Estado, fizemos 51 deputados. O partido que elegeu o seu governador fez 26. Então, na verdade, quem tem a bola agora, quem terá o maior trabalho para tentar trazer novos aliados, é o Partido dos Trabalhadores. O PT acredita que possa atrair mais aliados. Nós estamos trabalhando para ter uma maioria. Estamos conversando com partidos que hoje apoiam a presidenta Dilma, ou apoiaram no passado, e que poderão também compor a base de sustentação. É o caso do PDT, do PSD, do PP, do próprio PV. E estamos conversando também com os partidos menores. Este cientista político afirma que durante todo o período democrático, o governo de Minas sempre teve maioria na Assembleia. Para ele, a política nacional pode, sim, influenciar a composição de apoio aqui na Assembleia de Minas. Pode ser que muitos desses deputados que elegeram em várias coligações se aproximem do governador Pimentel em função, porque fazem parte da base da presidente Dilma Rousseff. E é claro que há elementos políticos, as negociações andam soltas por aí, no intuito de fazer com que esses deputados apoiem, não só a constituição da mesa diretora, a presidência da Assembleia, mas também o próximo governo, Fernando Pimentel.